Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Eita nós! Hoje, nesse dia maravilhoso, nós estamos aqui com Wesley Cowboy e hoje nós vamos conhecer um pouco aí da sua trajetória, ele que canta como ninguém, essa joia rara e hoje ele está aqui para nós bater um papo, ele que canta aí várias modalidades. Wesley, seja bem-vindo, é um honra te receber aqui no programa Frente a Frente com Toninho. Muito obrigado Toninho, a honra toda é minha de estar aqui marcando presença no seu programa. Eu já estava ansioso para vir no seu programa. E a gente é que fica feliz, viu? Desde quando você me convidou, está aí uns 15 dias atrás, eu já estava ansioso para vir aqui conhecer o estúdio, conhecer a estrutura aqui da TV Sol e estar com você aí, beleza? A gente é que agradece e eu até quero aproveitar esse bom momento e contar uma história. Eu conheci o Nando na Churrascaria Fonte, um abraço para todo o pessoal da Churrascaria Fonte, uma maravilha. E eu estava lá, de repente, apareceu aquele caipira cantando Amado Batista e eu falei, nossa, num lugar desse o cara cantando Amado Batista. E de repente o cara sai lá com o Internacional e eu falei, meu Deus, o cara é uma joia rara mesmo, o cara canta demais. E eu quero hoje te pedir que você cante uma música daquela Internacional. Internacional? Sim, canta uma para nós aí, porque o homem manda ver mesmo. O Wesley Cowboy vai cantar uma para nós. Uma do Alan Jackson. OSE OSE Talk love forever Both adult and grand Studies in together We both tell love We both feel pain I'll take the sunshine Or the river rain I'll try To love only you And I'll try My best to be true Oh, darling I'll try Challenge, excellent Que legal, viu, rapaz? Muito lindo Parabéns aí pelo talento Manda muito bem E eu quero te fazer uma pergunta Muito interessante Quanto tempo de estrada Tá no batente aí Levando esse sucesso Já faz um tempinho Já faz algumas semanas Já faz algumas noites aí Vinte e quatro anos já Na noite Cantando na noite, né? Sempre profissionalmente na noite Mas é assim A população assim de barzinho, né? O público de barzinho De lanchonete De festas particulares Alguns programas já fiz também Mas a nível nacional ainda Cantei em vários estados Mas sucesso ainda não chegou, não Mas vai chegar, viu? Eu tenho certeza disso, viu? Uma hora Wesley tá por aí Todas as paradas de sucesso aí Beleza? Wesley, eu vi também Que você Quando você vai no Norte e Nordeste Você sabe que o rei do Norte e Nordeste É Amado Batista, né? Com certeza É o cara que manda nos barzinho É o cara que realmente domina E eu achei interessante Porque num ambiente aí Numa churrascaria Você cantou Amigo Batista E fez realmente muito sucesso E eu queria que você mandasse Aquela Aquela que você cantou naquele dia Olha, eu canto Eu vou fazer Folha Seca Folha Seca Que é uma das músicas mais pedidas Do Amado Batista na noite Assim, em todo lugar Os caras que estão na sofrência Todo mundo fala Que a Marília A Marília era a rei da sofrência Mas o rei da sofrência É o Amado Batista É o Amado Batista, exatamente Não é o Pablo, não É o Amado Batista Vamos fazer a Folha Seca Que é uma música que Eu que já cantei em Minas Mato Grosso Paraná Estado de São Paulo Pará Goiás Brasília Onde mais... Bom, enfim Enes e Estados Aí Uma música que eu sempre cantei Que o pessoal gosta muito É seguir Aqui ó Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Estou aqui gravando já, viu? Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Que legal, muito linda Parabéns, entendeu? Realmente É uma música brega Mas que faz muito sucesso É maravilhosa É aonde toca Amigo Batista é um cara Que tem a admiração De todos os públicos, né? Um dos melhores repertórios Do Brasil é do Amado Batista Amado Batista Eu gosto, eu gosto O Amado Batista É o nível assim Do Roberto Carlos Do Tremendão Que faleceu também Mas ainda é um pouquinho Acima deles, né? Na minha visão Na minha concepção Mas sim No contexto Com todo o respeito, né? No contexto global Vamos respeitar os demais, né? No contexto global É o Roberto Carlos Mas não é Eu prefiro o Amado Batista também No norte e nordeste Amado Batista Toda a região A maioria do sudeste Que também Do centro-oeste Do norte do Brasil Do nordeste do Brasil Rapaz O cara é o rei Predomina Predomina Amado Batista Wesley, uma pergunta Bem interessante O que te trouxe Pra esse mundo artístico? O que te fez A gostar da música? A cantar? O que te inspirou esse? Na verdade, Toninho Eu parti pra música Porque eu jogava futebol Olha que história interessante Você jogava futebol? Jogava futebol Que história interessante Mas na minha época Eu não ganhava dinheiro, cara Não ganhava dinheiro E uma vez eu cantei num grupo de pagode E me deram uma grana Nunca mais voltei a jogar bola Que legal E aí Como eu já titei raiz na igreja Eu tinha aprendido a cantar na igreja E aí eu Cheguei cantando E arrisquei E estou até hoje Até hoje Estou muito feliz com a música Uma das tuas inspirações Em quem você se inspira Pra realmente fazer tanto sucesso? No começo de tudo assim Eu gostava muito do Zezé de Camargo Luciano Ainda gosto E Zé Ramalho São os dois Zé Que me fez Que legal, viu? Foi dois Zé Zé Ramalho e Zezé de Camargo Luciano Tem uma deles pra nós? Na agulha aí pra nós? Fazer o Zé Ramalho Zé Ramalho Quanto tempo o coração Leva pra saber E o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres E milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Encontrar Quem pode dizer Onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar Cada vez melhor Parabéns pelo sucesso Eu quero aproveitar esse momento E mandar um abraço Se você quer do Paraná Pra meu amigo Luciano Carvalho Luciano Carvalho Que tem uma das melhores vozes De Indaiatuba O louco todo Luciano Carvalho É uma joia rara Meu amigo Está sempre ali No nosso trabalho Grande abraço Luciano Carvalho Pra você também Eu também quero te mandar um abraço Aproveitar também Daqui a pouquinho Nós temos o Marquinho Silva Que é a sessão aí Do deputado Bruno Ganei Ele daqui a pouquinho Vai estar aí E é uma honra A gente contar sempre Com os bons amigos Paulinho fotógrafo Que é uma pessoa querida Que sempre nos acompanha Onde a gente está Paulinho que veio Do Jornal Tribuna Paulo Jornalista Ah depois ele vai fazer Uma foto nossa Ah com certeza Ele está aqui pra isso Uma pessoa que mora No nosso coração E nós vamos Mandar mais um E depois nós voltamos Pro intervalo Ok Manda aí uma Da sua paixão Aquilo que você realmente Senti no coração O que eu senti no coração? Oh rapaz Aí você me pegou Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ah já nós estávamos Falando de Zé né Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade Bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traga os sonhos meus Traz de volta Meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso 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 de você Preciso Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar Prazer TV só Supermercado Cidade Nova Aqui tem economia Estamos prontos Para receber você De segunda a sábado Das 8h às 20h E de domingo Das 8h às 13h Estamos localizados Na rua João Martini 2422 No Jardim Morada do Sol Temos caixas eletrônicos 24h Supermercado Cidade Nova Há 20 anos Oferecendo o melhor Atendimento para você Cliente José Carlos Toninho Empreendimentos e obras Projetos e construções Fez os primeiros Edifícios de Indaiatuba Com mais de 5 mil Obras já executadas Projeta e constrói Desde edícula Até grandes edifícios José Carlos Toninho Empreendimentos e obras Há 50 anos Realizando sonhos Para Indaiatuba E região Elze Voltando dos comercial Nós vamos tocar aqui Num assunto bem coerente Nessa longa caminhada Após pandemia Muitos artistas Têm nos procurado E tem aí reclamada Da atual administração Que não tem dado Suporte aos artistas de rua Inclusive nós temos Um parque ecológico Que tem uma extensão De 28 quilômetros E se você pegar O final de semana Você pode fazer Um 360 nele E você não vê um evento O que que os artistas diz? Que a prefeitura A atual administração Nem faz o evento E ainda Coloca Burocracia Para quem quer Realizar um evento E quando faz São artistas de fora Exatamente E quando faz o evento Ela procura Artista de fora E não valoriza Os artistas local Você tem sofrido Esses mesmos problemas Ou E aí quando eles Querem cantar Eles tem mais apoio Na cidade de fora Você tem passado Por esses mesmos bocados Ou Com você é diferente Sim É É o velho ditado Que o santo de casa Que você nem precisa falar O santo de casa Não faz milagre A gente sente Um certo desprezo Não posso Não vou ficar muito prolongando Mas a gente tem um certo desprezo A gente sente-se desprezado Sente-se órfão Exatamente A administração Os artistas daqui Da cidade No meu caso Eu sim Pode ser que algum Tenha algum suporte aí Mas Os que eu conheça Não Os que eu conheço Não Muitos artistas Nos procuram E falam Olha a gente não tem apoio Eu já Abrir protocolo Na prefeitura Pelo menos quatro vezes Representando os artistas Para fazer evento Nós temos O parque ecológico Nós temos O centro de evento Ali o estacionamento E a gente não consegue fazer A burocracia Emperra com que os artistas Possam levar alegria Possam De alguma forma Até ajudar A aquecer a economia Nessa atual administração Você tem Muita dificuldade Mas nós vamos ouvir Mais uma internacional E eu quero Mandar essa Próximo Louvão E para minha princesa Minha princesa está lá Nos assistindo Então capricha aí Dos anos 80 Exatamente Capricha aí Porque depois Ela vai me cobrar Viu? So great You can't go on Thinking Nothing's wrong Oh-oh Who's gonna drive me home Tonight You know you can't go on Faking Nothing's wrong Who's gonna drive me home Tonight Cellular dos anos 80 É, muito boa, obrigado aí por... Cellular dos anos 84 Mais ou menos Muito linda, né? Aquelas músicas daquela época Fala mais sucesso que as de hoje, né? Faz Faz, sim Eu não tenho dúvida que As dos anos 70, 80 Realmente ainda continua Como se fosse lançada hoje, né? A época musical A época musical mundial mesmo Eu acredito que foi dos anos 60 Até os anos 80 Foi a áurea da música mundial É Independente No Brasil ou no exterior Nós que Importamos A gente que é daquela época, né? Gosta muito Gosta bastante Tem uma dupla no Brasil Que eu tive o prazer de conhecer Chamada o Grosso Matias E eu gosto Eu gosto Tem várias músicas deles também Que eu gosto de cantar também Na noite, né? E eu te fazia uma pergunta Aquela da praça Sentado no banco da praça Você canta ela? Da praça? Sim Nossa, essa aí eu aprendi Da primeira série Mas eu não sei se eu lembro dela Eu acho que era Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Mais uma do fundo baú Que é muito linda Maravilhosa Wesley, pra contratar você Tem um telefone Como é que funciona O telefone tá aqui 018 997 69 Não 680967 018 997 680967 Wesley Cowboy Wesley Cowboy Que canta quase todas as modalidades Facebook Paulo Wesley Paulo Cavagnino Instagram também Paulo Cavagnino Quem quiser dar uma olhadinha lá Curtir alguma coisa lá Fica à vontade Tá bom? Você canta Aniversário Festa Como é que funciona? Fala um pouquinho mais detalhado Pro povo O nosso telespectador Poder aí contratar você Bares Lanchonete Festas particulares Casamento Velório Saída de armário Sabe o que é saída de armário? Não, eu não sei Quando o cara quer se revelar Se não me sabe pra me revelar Eu vou lá e canto também Não tem problema Deixa eu contar uma história pra você Eu tenho um amigo que ele disse que é jogador E aí o seguinte A única vez que o time dele conseguiu ser campeão Foi quando ele realmente colocaram ele no banco E ele tá aí Daqui a pouco nós vamos entrevistar ele Uma figura, viu? Uma joia rara Quando foi pro banco Foi campeão E você não vai cantar uma comigo hoje? Não, rapaz Eu não sei cantar não Eu sou fraquinho Esse negócio de cantar Eu nunca levei muito jeito Se eu falar pra você Eu não conheço nem uma música Que eu comece ela no início e finalizo É mesmo? Eu tenho muita dificuldade nesse sentido Vamos cantar mais uma E a gente Deus nos agradece E daqui a pouco a gente faz Aquelas considerações Vamos mandar um abraço aí Para os nossos telespectadores Que estão aí nos assistindo E realmente o pessoal Eu posso dizer Contrate Você não vai se arrepender O homem tem talento O homem realmente É diferenciado Eu posso aí aprovar Que realmente o homem É diferenciado Muito obrigado Toninho pelo espaço Muito obrigado E vamos fazer um pedacinho Dessa saída aqui Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois teu fôlego É minha vida E nunca me cansarei Vamos lá pro refrão Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Nem culpas Que fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele crê Que maravilha Muito bom Eu só tenho a agradecer Obrigado mesmo Contrate esse homem O homem é diferenciado Tem talento Faz a diferença É humilde O que eu acho O mais importante do artista É a humildade Eu acho que isso conta muito Quando o ser humano Tem que ser humilde O ser humano Eu não digo nem um artista De classe nenhuma De artista O ser humano Tem que ser humilde Tem que ser humilde Um pouco mais humilde Não que não seja Mas tem que ser um pouquinho mais Tem que ser um pouquinho Isso ajuda muito Ajuda isso em tudo Porque quando o ser humano É humilde Ele tem aí A aproximação Das pessoas Quando ele É uma pessoa Realmente Quando a gente diz assim Tem o nariz empinado O nariz sempre tem Esse palavreado Aí a gente tem até Uma certa dificuldade Até em trazer Até em falar bem Dessa pessoa Mas o senhor É uma pessoa humilde Canta como ninguém É diferenciado E eu tenho certeza Que daqui pra frente Mais sucesso Vai acontecer O senhor vai Com certeza Ganhar mais público E mais palco Viu? Faço das suas palavras A minha Obrigado pela sua humildade Também por me receber Do seu programa E a receita Porque é verdadeira É verdade Obrigado O telespectador Um beijo no coração De cada um de vocês E fica aqui Com a saideira O nosso companheiro Wesley Cowboy Isso Pode ser um internacional? Gosta de internacional Rapaz É demais Gosta de internacional Gosta de internacional Gosta de internacional Música Música Obrigado, gente!